Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje é a gente vai fazer uma reorganização no meu armário. Eu já fiz da penteadeira, espero que vocês já tenham assistido. Comprei organizador, comprei espelho novo, várias coisas, deixei ela uma tchuquinha de tom linda. Tô muito feliz com o resultado. E agora chegou a vez do meu armário e a gente também comprou coisinhas pra organizar ele melhor. Comprei um kit desses organizadores, que assim não tá aparecendo que organiza nada, né? Mas enfim, veio bem amassado. Eu comprei um kit que vem em três tamanhos, o P, o M e o G, desse aqui. E a gente vai colocar isso aqui pra colocar as blusas, tricô. Vou dar uma olhadinha no que fica melhor pra gente conseguir pegar as peças e não bagunçar todas. Porque assim, eu mexo muito nas minhas roupas pra gravar vídeo. Então eu tô fazendo uma bagunça no meu armário surreal. E eu sinto que ele nunca mais esteve arrumado. Então agora a gente vai dar um jeito nisso. Ó, esse aqui, por exemplo, já é outro tamanho. E aí tem mais um ainda. Também comprei essas caixas organizadoras pra gente poder colocar as roupas, por exemplo, que eu não estou usando agora. Tipo, peças de verão, vestido, enfim. Vão poder ficar aqui dentro. E eu acho que eu vou colocar aqui, tipo, algumas outras roupas também. Tipo, roupa que eu uso por baixo, essas blusinhas que eu uso pra criar camada. Ou talvez alguma coisa que eu não use tanto. Alguma peça assim, né, que esteja aqui no meu armário. Que às vezes eu uso, mas é só às vezes. Então pra ela não ficar ocupando o espaço principal, eu vou deixar nessa caixa organizadora. Bora ver então como que esse armário vai ficar agora muito mais organizado. Se você gosta de vídeo de faxina e organização, já deixa o like. E se inscreve no canal, porque a gente tem quase que um por mês, entendeu? Porque aqui vive bagunçado e eu vivo precisando arrumar. Mas acho que agora a gente vai dar um jeito nisso. Nós vamos começar, sem dúvida, por essa parte aqui do armário, gente. Porque é isso aqui que tá me incomodando, entendeu? É exatamente isso aqui. Eu até coloquei essa caixa aqui ontem. Mas eu só tava testando pra ver se ela dava ali, né, se cabia certinho. Porque eu não gostei muito disso aqui, não. Não acho que eu vou deixar essas caixas aqui. Elas vão ficar do outro lado ali do armário mesmo, mais escondidas. Mas bora lá. Vou começar, tem uma baguncinha aqui na minha cama já, das roupas que eu tava experimentando. E eu vou dar uma olhada em quantos organizadores desse eu tenho, de cada tamanho. Porque eu já não lembro mais. Bora colocar a mão na massa então e começar a retirar as coisas desse armário. Porque sinceramente tava tudo muito caótico, mal dobrado, sabe, bagunçado. As peças não estavam do mesmo tamanho. Então eu já fui pegando e fazendo essa parte dobrar, que é a que eu sempre falo pra vocês, que é a mais chata. E aí no vídeo vocês vão começar a ver quando tudo começou a dar errado, gente. Eu comprei esses organizadores pensando em colocar tricô, achando que eu ia conseguir mais espaço no meu armário colocando tricô neles. Mas não estava cabendo em nenhum dos tamanhos. E aí eu fui tentando dobrar tricô de várias formas diferentes pra ver se eu ia conseguir colocar eles no tal dos organizadores, gente. Mas foi uma luta, hein? Olha isso. Não tem condição. E aí o que eu pensei? Brasileiro não desiste nunca. Falei, eu vou dobrar todos, vou colocar todos. Porque talvez quando a coméia estiver cheinha, ela vai ficar bonita, vai ficar organizada. Porque eu tinha visto isso, gente, em um vídeo de uma menina lá na rede vizinha. E tinha ficado ótimo os tricôs dela. Porém, eu acho que os meus são muito gordinhos, né? Uma coisa mais ampla mesmo e não deu certo. Olha como que ficou isso, gente. Tá feio demais. E foi aí que eu desisti de colocar tricô e resolvi que eu ia usar a coméia pra colocar na gaveta mesmo essas blusinhas. Então tirei elas, limpei a gaveta e bora dobrar mais roupa. Eu disse que eu não ia desistir nunca, né? Gente, vocês não têm noção do tanto de roupa que eu dobrei e desdobrei e aí dobrei de novo. Tentando fazer caber na tal da coméia. Porque eu queria que desse algum tipo de tricô ali, entendeu? Pelo menos um mais fininho, esses crópedes, eu queria colocar na coméia. Mas nenhum deu certo. A única coisa que ficou boa foi blusinha assim mesmo. Essa pegada t-shirt, crópede, essas coisas bem mais finas, né? Pequenininhas, aí deu. Segui a minha vibe, tirando tudo do armário, dobrando e dobrando e dobrando. Olha o caos que estava a minha cama. Isso aí já era umas 6 horas da noite e a pessoa não parava de dobrar a roupa. E o guarda-roupa não estava ficando nada melhor. Tentei colocar essas caixas ali e, sinceramente, achei que ficou feio pra caramba, tá? Graças a Deus, eu tive uma iluminação divina e retirei elas no final. Eu me encontro quase desistindo de arrumar isso aqui, gente. Porque até o momento eu achei esses organizadores uma péssima ideia e parece que eu tô deixando só o meu quarto mais bagunçado do que mais limpo. Então a gente vai começar nessa parte aqui, que também tá um caos. E eu vou botar nas caixinhas aquelas roupas ali do jeito que eu já queria, porque aí vai ficar mais organizada aquela parte de cima. E enquanto isso a minha cabeça vai pensando no que eu vou fazer com esse outro lado aqui do armário. Porque tudo que eu queria era ganhar mais espaço e deixar ele mais organizadinho. Olha, eu nunca fiz uma faxina tão caótica quanto essa e que tivesse me dado tanto trabalho. Fui pra outra área do armário, que tava cheio de roupa de verão ali em cima, misturado com casaco. E aí eu queria colocar essas roupinhas de verão, que eram basicamente vestidos, roupas assim que eu realmente não tô conseguindo usar agora. Eu queria colocá-las na caixa. E olha só, vocês conseguem ver, né? Tá ficando péssimo, gente. Tá ficando horrível, tá parecendo mais bagunçado do que tava ao invés de mais arrumado. E aí eu fui tentando dobrar os casacos, porque olha que lindeza que tá aquilo ali. E ainda tava faltando vários casacos que eu precisava colocar ali e não tinha outro lugar pra ficar. Então foi aí que começou a bater uma bad suprema, entendeu? Eu pensei, é isso, eu vou desistir, esse vídeo não vai dar certo. Mas a minha mãe chegou em casa e ela ficou com pena de mim, gente. Ela ficou, tadinha. Ela olhou pra minha cama, ela olhou pra minha vontade de chorar vendo meu armário caótico e que eu só tinha feito besteira até o momento. E foi aí que a salvação veio, que ela começou a me dar ideia pra organizar. Minha mãe é ótima dobrando, gente. Ótima mesmo, é até assustador. Então ela redobrou várias coisas que eu já tinha dobrado, porque ela falou que não estavam boas o suficiente, não tava arrumadinho pra botar na colmeia. E aí ela ficou resolvendo essa parte do que que ia, do que que não ia ficar na colmeia, né? Ela viu direitinho o que cabia melhor, em qual delas colocar. E aí a coisa começou a render. Muito obrigada, mamãe, melhor mãe do mundo. Ela normalmente não me ajuda a arrumar meu quarto, tá, gente? Isso aí não é uma coisa nada comum pra vocês verem como que foi surpreendente como que eu tava desesperada a hora que ela chegou em casa. Porque se tem uma coisa que a minha mãe me ensinou bem, desde bem novinha, gente, foi a sempre arrumar meu quarto. Então assim, eu tenho esse costume desde criança e ela nunca foi de me ajudar. É eu que tinha que fazer ali mesmo. E foi assim que eu peguei gosto também, por dar faxina no meu quarto e deixar as coisas todas arrumadinhas. Só que dessa vez eu precisei mesmo de um salve. Comecei na parte do cabide, então, já que ela tava dobrando pra ir adiantando e ver se eu não terminava isso à meia-noite. E aí eu resolvi fazer uma organização diferente pra conseguir colocar uma colmeia naquela prateleirinha ali de baixo, ó. Então eu comecei colocando crópede. E aí eu coloquei os crópedes em ordem de cor. Depois eu coloquei camisa, crópede. Vocês estão vendo? Pra conseguir esse espaço ali embaixo. E caber ali algumas roupinhas de uma forma bem organizada. Agora, olha como essa gaveta ficou perfeita com as colmeias, gente. Eu amei demais e a minha mãe dobrou tudo muito simétrico. Tá perfeitinho. Eu espero eu conseguir manter dessa forma, né? Vamos voltar, então, pra parte ali dos cabides e continuar arrumando as minhas blusas por ordem de cor. E eu amei que ficou bem prático. Então se tá um clima bem quente, eu já fico olhando o crópede sem manga. Se eu quero uma coisa um pouco mais quentinha, eu olho com manga. E assim vai, né, gente? Eu gostei bastante dessa organização. E ainda senti que ficou tudo meio por ordem de cor. Então não ficou me incomodando. Não achei que ficou muito misturado ali as roupas, né? Então, no final das contas, eu gostei bastante. E sobrou o espaço que eu queria, ó, pra colocar a colmeia ali embaixo pra vocês. De algumas blusas que eu uso mais pra sair à noite. Quase não pego. Mas que elas precisam estar em algum lugar, né? Depois a gente foi pras calças. Retirei tudo. Limpei ali embaixo também, bonitinho. E aí depois fui colocando elas de novo. E as calças eu também fiz uma organização meio diferente. Na real é uma organização que tá organizada só pra mim, entendeu? Porque foi uma coisa que tem lógica na minha cabeça. Pra vocês talvez não tenha muito. Mas meio que ficou as claras de um lado, as escuras de outro. E eu coloquei uma calça por cabide mesmo. E, gente, eu ainda não decidi se eu compro ou não compro cabide infantil. Então vai ficar assim até eu me decidir. Depois vocês estão vendo ali, né? Que eu dobrei roupa que eu já tinha dobrado. Mas é isso mesmo, gente. Foi de novo. O vídeo não tá repetido, não. É que realmente eu dobrei várias vezes as mesmas peças. E minha mãe também. Gente, são 8 horas da noite. E não parece que eu tô nem começando a acabar ainda, entendeu? O dia de hoje foi um completo caos. Eu realmente pensei em desistir desse armário. Porque nada tava ficando direito. Mas agora... Agora tá ficando. Agora eu tô gostando. Tá arrumadinha. Tá me dando paz. Mas ainda tem muita roupa pra eu dobrar aqui. E a minha mãe, gente, ela foi uma santa me ajudando. Mas ela já foi embora. Ela não quis ficar muito tempo, não. Mas ela dobra, gente, com uma rapidez. E ela dobra, tipo, de qualquer jeito, sabe? Tipo assim, ela em pé, ela dobra. Ela não precisa de apoio. Eu fico com o apoio, com o gabarito. E eu não consigo dobrar tão bem quanto ela dobra. Bizarro demais. Queria esse dom. Já falei com ela pra me ensinar. Mas ela fala que é prática. Porque ela trabalhou muitos anos em loja de roupa. Ela dobrava muita, muita roupa por dia. Aí, enfim. Ela fala que não dá pra eu aprender assim, não. Agora eu vou botar meu celular pra carregar. Porque, tadinho, o bichinho está morrendo. Vou terminar de dobrar isso aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês aí. As próximas etapas. Estou pensando seriamente em continuar arrumando esse armário amanhã. Porque eu não quero ficar arrumando o armário até 11 horas da noite. Mas vamos ver. As minhas calças, eu amei que elas ficaram assim. Pra mim tá uma vibe super organizada. Tipo as cores claras pra cá e cores escuras do outro lado. Aqui as blusas, eu não organizei, né? De forma de cor como estava. Mas eu gostei bastante. Porque ficando só cropped aqui, eu ganho espaço aqui embaixo. Então eu consegui colocar uma colmeia aqui. Ficou tudo direitinho. Estou organizando essa parte aqui ainda. Essa gaveta aqui acabou que eu achei que ficou bem bonita. Organizadinha. Tudo com a ajuda da minha mãe, né? Porque ela ficou dobrando isso aqui quase com uma régua, né? De tanta perfeição. Essa aqui eu também gostei. E acabou que nessa aqui, os organizadores realmente fizeram caber mais coisas do que estava cabendo antes. Então amei que essa aqui realmente eu consegui utilizar mais espaço. E essa aqui da saia, que é a minha gaveta de saias, né? Não ficou tão, tão perfeita. Porque, né? Ficou, tipo, com só dois organizadores e esse espaço aqui. Só que essas duas coisas aqui não ficam boas em nenhum tamanho de organizador. E aí teve que ficar assim mesmo. Mas acho que essa aqui ficou também bem mais bonita do que estava antes. Porque estava bem esquisita. Essa era uma gaveta que me incomodava bastante. Agora eu achei ela até que organizada. Hora da parte dos casacos. E aqui das calças, né, gente? Aqui em cima ficou assim. O que pra mim tá maravilhoso. A minha mãe conseguiu me ajudar pra dobrar aquilo ali bem pequeno, bem apertadinho. Pra dar todos esses casacos ali em cima. Porque eles são muito grandes, muito cheios pra ficar aqui. E aqui as caixas, ó, ficou mais ou menos. Porque as tampas não estão exatamente fechando. Eu já fechei e elas ficam abrindo sozinhas. Mas tá melhor do que tava. Então eu vou tirar aqui todos os casacos pra rearrumar isso bonitinho. Tirar aqui as calças também. Passar um paninho. E bora, porque sim. Isso vai ter que ficar o resto pra amanhã, gente. Já tá bem tarde. Meu quarto ali, ó, tá tudo caótico também. E eu preciso arrumar isso antes de dormir. Pra finalizar o meu primeiro dia de arrumação, gente, eu fui arrumar ali os casacos. Então, e essa parte que ficam calças de tecido. E aí, os casacos estavam me incomodando muito. Porque eles são bem, bem grossos. Vocês estão vendo? Fica meio que pra fora a manga. E pra mim, tava com uma sensação muito de que tinha mais casaco do que tinha espaço, sabe? Eu tava muito incomodada com essa parte. Então eu fui tentando arrumar ela de uma forma bem lenta, bem delicada. E ficar vendo o que é que ficava melhor. Amassando bem os casacos. Deixando os cabides com a mesma distância. Pra ver se isso facilitava e deixava, assim, visualmente mais agradável. As minhas calças eu aproveitei pra conferir. Pra ver se tinha alguma que eu não tava usando mais. E fiz uma organização aí por ordem de cor nelas. E sinto que ficou bem melhor do que estava. Eu fiz isso aqui com os casacos. Que, gente, eu não acho nada bonito. Nada agradável visualmente. Porém, meu guarda-roupa é de porta de correr. E tava acontecendo muito disso. De uma manga aqui, ó. De várias mangas, na verdade. Sempre uma diferente. Ficar presa ali na porta. Puxando. E aí, tipo, tava vindo pra cá. Puxando pra cá. Arrastando essas mangas. E eu comecei a ficar preocupada de algum casaco estragar. Então, arrumei colocando as manguinhas pra dentro. Por mais que eu não ache nada bonito. E aí, tem umas que são mais de boa. Então, eu só coloquei pra dentro mesmo. As que eu sei que são mais compridas e ficam volumosas. E que a porta acaba pegando. Arrumei essa partilha das calças. Não ficou a coisa mais linda do mundo. Mas, acredito que tá bom, assim. Essa parte me incomoda um pouco. Porque as calças são meio molinhas. Não acho que fica tão bonito. Não é a parte que eu mexa tanto. Então, às vezes, ela é meio esquecida, tadinha. Por hoje, vai ser só. Porque eu tenho aquilo ali pra arrumar ainda. Mas aquilo ali vai ficar pro vlog, tá, gente? Então, eu vou fazer isso. Vou tomar um banho. E amanhã eu volto. E a gente termina a arrumação desse armário. Demorei horrores pra voltar a gravar esse vídeo. Mas o guarda-roupa segue organizadinho. Então, quer dizer que funcionou a organização que eu tô fazendo. E hoje a gente vai arrumar o que ficou faltando. Que no caso foram gavetas, né? Daquela parte de lá toda do armário, basicamente. E a parte dos sapatos. Então, bora terminar isso. Porque esse guarda-roupa tá ficando um chuchuzinho. E eu estou conseguindo deixar tudo organizado agora com os organizadores. Então, assim. Deu certo no final das contas. Essa aqui é a pastinha, gente. Que eu amo e uso sempre. Melhor coisa pra limpar qualquer superfície que seja branca. É ela. Tirei todos os sapatos dali, então. E fui esfregando bastante com essa pastinha. Porque ela faz muita diferença. O armário ficou bem mais branquinho. E aí eu já até aproveitei e passei um pouquinho ali nas calças. Porque mal ou bem já tinha pegado um pouco de poeira desde o dia que eu tinha limpado. Então, já fiz aquele retoque pra deixar tudo bonitinho e limpo. O tanto de poeira que tinha aqui não tava escrito, gente. Nossa senhora. Eu acho que conforme eu vou varrendo, né? Vai acumulando mais poeira. Então, até passei um pouquinho aqui na parte das calças também. E agora tá tudo limpinho. E eu faço a organização de botar um pé direito de um, pé esquerdo de outro e colocando assim. Eu já vi gente falando que não gosta, mas isso faz caber mais sapatos. Eu testei da outra forma e assim eles ficam mais encaixadinhos aqui na frente. Então, foi a melhor forma pra mim mesmo. E não me dá nervoso, não. Inclusive, me dá menos nervoso assim do que botar tudo direito e atrás esquerdo ou vice-versa. Vamos então pra aquela parte de lá do armário. Essa parte que a gente tem mais que arrumar é isso aqui, tá? Os casacos tão bonitinhos aqui ainda, aqui também. A gente tem que arrumar a parte de baixo dos sapatos e arrumar essas gavetas. Eu vou arrumar com vocês essas duas aqui, porque essa aqui é minha gaveta de roupa íntima. Porém, eu vou começar por essa parte aqui mesmo, que tá me dando muito nervoso. Eu tô meio que só jogando as coisas aqui. Não tá suja, mas tá tudo meio zoado, bagunçado. Não gosto. Vamos deixar essa parte aqui bonitinha. Normalmente, nos vídeos de faxina, eu nunca mostro muito bem eu arrumando essa parte aí do armário. Porque é muito difícil eu conseguir colocar o tripé aí, gente. Tem um espaço muito pequeno entre a minha cama e essa parte em específico do meu armário. Mas eu dei um zeitinho pra vocês conseguirem ver mais ou menos. Nessa parte aí fica coisa de cosmético, né? Fica meio que uma extensão da minha penteadeira. Até porque eu comprei esse armário justamente por esse espaço. E é um lugar que eu me arrumo muito me olhando nesse espelho aí também. Então tá sempre, sempre bagunçado, porque eu uso bastante. Dei aquela organizada geral e passei a pastinha pra deixar tudo branco. Aqui eu queria que ficasse melhor, gente. Mas tem coisa que nem essa pastinha resolve. Porque já tá meio lascado. Uma mistura, né? Porque isso aqui era basicamente a superfície que eu usava pra me arrumar. Então ficou muita maquiagem aqui em cima, muito produto de cabelo. E acabou dando essas manchinhas chatas. Mas aqui achei que ficou bem melhor. Ficam aqui meus cremes, desodorante. Aqui fica meus produtinhos de skincare. Nessa parte aqui ficam alguns produtos que eu não estou usando no momento. Tipo, eu comprei pra skincare e tal. Aqui acessórios de cabelo, produtos de cabelo. E tem algumas coisinhas perdidas aqui também que não são de cabelo. E aqui também mais coisa de cabelo. Agora a gente vai limpar... Olha só, até aqui, ó. Tem alguma coisa entornou aqui. Provavelmente algum olhinho. Mas isso a gente resolve rapidinho. Aqui a minha gaveta de pijama tá horrível. E essa aqui então... Olha isso, gente. Meu Deus. A gente vai limpar essas duas e depois a gente limpa a parte dos sapatos. Olha, a primeira coisa que eu peço pra vocês é pra ignorarem o look da gata aí nesse vídeo. Porque esse dia eu não saí de casa, gente. Eu fiquei o dia inteiro em casa organizando coisas mesmo, editando vídeo e tal. Então eu tava assim, bem zoadinha. Mas é a vida, tava uma roupa ótima pra dar faxina. E aí eu fui dobrando meus pijamas da forma melhor que eu conseguia. Porque a maioria é bem molinho. E aí eu sempre acho que fica meio feio. E depois eu fui pra essa parte aí, ó. Vocês podem ver que eu tô com preguiça de fazer isso, gente. Eu tava com muita preguiça de arrumar um armário nesse dia. Mas a gente precisava terminar, né? Então deixa a dobra sentada mesmo. Mas vamos deixar isso aí organizado. E essa minha gaveta, ela ficou mais ou menos. Vocês vão ver. Aproveitei pra tirar umas peças daqui, gente. E essa aqui vai ficar bonita? Não vai ficar bonita, gente. Mas as roupas que estão aqui também são tudo feia. É só basicamente roupa tipo de ficar em casa, né? Que eu uso, às vezes, sei lá, pra fazer uma faxina, por exemplo. Arrumar alguma coisa. E as roupas que eu uso pra ir pro pilates. Que são essas duas fileirinhas aqui. As blusas. E aqui tem calça. E tem um top aqui atrás também. Que ficou ali junto com o shortinho. E é basicamente isso. Inclusive eu tô precisando comprar mais uma calça legging. Porque eu tô com duas só. E uma é muito cheia de... Ela tem abertura aí, sabe? Tipo um tule. E aí tá meio gelado pra usar ela, sabe? Eu fico com frio. Então vou comprar uma mais quentinha agora pro inverno. Tirei acho que umas quatro peças daqui. Mas já foi suficiente pra deixar isso aqui menos tumultuado. Não tá bonito, mas já me deu paz o suficiente. Agora a parte das botas. Gente, isso aqui não adianta. Eu posso limpar todo dia. Que todo dia vai ter cabelo. E poeira. Muita poeira. Então vou tirar tudo e limpar. Igual a gente fez ali na outra parte das botas. Prontinho. Voltou a estar limpo e organizado. Esse pedaço aqui também do armário. E aqui... Eu só tenho que arrumar esse aqui. Porque eu tô colocando agora assim, né? Pra dentro esses casacos. Só que esse aqui eu experimentei. E acabei guardando rápido. Que também esse casaco aqui nem estava aqui. No dia que a gente arrumou. Ele chegou depois. Só que já chegou e tá com um casaco novo aqui. E mesmo assim coube tudo direitinho. Olha a paz que dá isso aqui arrumado, gente. Aí minha cama ali atrás cheia de coisa, né? Detalhe. E aqui, gente, ó. Segue arrumadinho. Eu não tô nem acreditando. Mas eu tô conseguindo manter tudo bonitinho. E sem ficar roupa em cima da cama. Em cima da cadeira. Agora só tá com essas aqui porque foram as que eu tirei, né? E essa escova tá aqui porque eu tava gravando o vídeo pra vocês. E aí eu acho que essa aqui eu vou dar pra minha avó. Ou pra minha tia. Vou ver qual delas que vai querer essa escova. Porque eu não gostei nem um pouquinho dessa aqui. Ela não se adaptou no meu cabelo. E essa aqui já tá sendo perfeita. Então não precisa ficar com duas. É, gente. Eu quase desisti das colmeias. Mas no final deu tudo certo. As caixas organizadoras também ficaram ótimas. Eu coloquei as roupas de verão embaixo da minha cama aqui que é baú. Ficou tudo organizadinho. Não ficou não. Porque essa parte aqui da minha cama, ela é um pouco caótica. Mas ficou tudo separadinho. Então tá bem melhor. Que bom que eu não desisti. Porque eu tô arrumando o armário assim. E realmente quando você tira a roupa. Não cautiza tudo, sabe? Na gaveta você tá com as colmeias. Porque quando você pegava uma. As outras tudo caía. Inclusive eu vou pensar em comprar ali pra colocar os meus pijamas. E também as roupas de academia. De ficar em casa. Porque aí vai ficar mais organizado. Eu acho que até aquelas gavetas ali vão ficar melhores. Espero muito que vocês tenham gostado. E que tenha motivado vocês a arrumarem aí o cantinho de vocês também. Tá, gente? Vamos deixar tudo organizado. Porque o ambiente organizado é igual a cabeça organizada também. Fica tudo em paz ao mesmo tempo. Já comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Ou pelo menos um coraçãozinho pra engajar no conteúdo. Deixa o like no vídeo se você quer que eu traga mais vídeos assim. E é claro, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Combinado? Um beijo bem gostoso, meus amores. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho